A portaria da ANAC que estabeleceu a cobrança das bagagens veio com a esperança de que os preços das tarifas reduzissem. Mas parece que na prática isso não aconteceu. Por quê? Olha, como consumidor vulnerável, a gente não sabe. Só sabemos que nós somos a parte mais fraca. E a cada momento estamos deparando com cobranças opcionais, impostos pelas companhias aéreas. E aquela promessa em que a mala, em virtude do pagamento da mala, o bilhete ia diminuir, estamos vendo que não. E em contrapartida, a ANAC está pedindo calma. Calma até quando? Bom, a ANAC aí estaria agindo mais em benefício das empresas do que do consumidor? Olha, eu não posso falar em relação a isso, mas eu acho que uma agência reguladora, ela teria uma obrigação de, de forma imparcial, ela defender, não só, teria que ter um olhar para as companhias aéreas e também para o consumidor. A cobrança separada da bagagem se justificaria ou quando o consumidor compra o bilhete, ele está também automaticamente comprando o envio da bagagem dele? Não tenha dúvida. Isso é amparado pelo próprio Código Civil, né? Uma lei que foi discutida, o Código Civil, uma lei federal e que ela, hierarquicamente, ela é superior a essa resolução 400 da ANAC. E o que a gente observa é o seguinte, essa cobrança da mala, ela separa o transporte de pessoas com o transporte da bagagem e vai contra o nosso Código Civil e também o nosso Código de Defesa do Consumidor. O Código Civil seria explícito nessa questão e o Código de Defesa do Consumidor, que as duas coisas estão atreladas, o transporte da pessoa e da bagagem? Olha, no Código Civil, isto é claro. E o Código Civil, ele não fala especificamente sobre transporte aéreo, mas fala de serviço. Então, o serviço, ele tinha que ter uma informação clara, precisa e extensiva. E essas cláusulas impostas pela ANAC, ela surpreende e ela é contrária ao Código de Defesa do Consumidor. Desde que a portaria foi aprovada, já houve, inclusive, reajuste no preço da bagagem transportada. Isso sinaliza que, quer dizer, a medida de fato não ajudou o consumidor? Olha, sinaliza o descaso. Sinaliza o descaso que as companhias aéreas têm tratado os consumidores nos últimos anos. Não podemos pegar aquele chavão de tendência mundial, que essas cobranças estão sendo feitas em virtude da tendência mundial. Temos que ficar atentos à realidade do Brasil. A realidade do Brasil é que nós não temos inúmeras companhias aéreas, a nossa malha rodoviária e ferroviária, ela é deficiente. Então, não pode querer competir com o mercado internacional para tentar impor essas cobranças abusivas em relação ao consumo. O custo de transporte da bagagem, ele seria tão significativo ao ponto de representar uma diminuição no preço da passagem? Ou os custos, na verdade, são outros? Não tenha dúvida. Eu acho que os custos, não tenho dúvida que os custos são outros, que seja, em relação à taxa de câmbio, em relação à compra da aeronave, em relação a outros, a mão de obra de seus funcionários. Eu não acredito, como se falava, que a cobrança da mala é um ponto importantíssimo para direcionar o valor do bilhete. Não, tem outros encargos com valores bem elevados do que essa simples cobrança da mala, em que foi imposta ao consumidor. Nós temos visto, depois dessa cobrança, que os consumidores tentam levar o máximo de bagagem dentro da bagagem de mão, que é franqueada. E o que está acontecendo é que muitas vezes a pessoa entra no avião e já não tem mais lugar para guardar a bagagem de mão e essa bagagem tem que ser transferida para o depósito da aeronave. Estaria aí também havendo uma dificuldade para cumprir aquele direito do consumidor que é levar a bagagem de mão? Isso mesmo, porque acontece, desde essa resolução 400, eles falaram, ó, aumentei o valor da bagagem de mão. Antes era 5, agora para 10 quilos. Mas no caso, na situação prática, o que estamos observando, que na hora em que o consumidor, ele entra, ou mesmo está naquela fila para embarcar da aeronave, ele não consegue levar a bagagem de mão, porque aonde coloca as bagagens ali na cabine já está lotado. Então, ele é surpreendido com aquela mala de mão, em que tem seus objetos pessoais e objetos de valor, sai do poder de vigilância do consumidor e é despachada. É despachada sem ônus, mas isso não tira o que foi cumprido, porque a prioridade, muitas vezes o consumidor, ele não tem um cartão de fidelidade, ele não é um passageiro especial, então ele não tem a garantia que aqueles 10 quilos ele vai conseguir transportar junto com ele na cabine. A impossibilidade desse transporte poderia suscitar algum questionamento jurídico, inclusive? Sim, sim, porque o que acontece? No momento em que você promete que vai dar esse direito ao consumidor, a oferta gera uma expectativa amparada pelo Código de Defesa do Consumidor. E o que a gente está observando é o seguinte, o consumidor, ele não consegue, porque as aeronais estão cheias, dentro da cabine, onde coloca aquela bagagem de mão, está lotada a capacidade, então ele se sente frustrado. Frustrado do quê? Daquela expectativa que era de conseguir transportar junto com ele a bagagem de mão e ele não consegue. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.